Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem? Tô animado pra caramba, gostando desse resultado e eu quero ver você aqui com a gente. Então, vem aqui ó, continuando. Estou hoje a ver vegetal, só que agora é um tecido de revestimento. Obviamente, revestimento, um dos tecidos importantes aí. Antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, dá o teu like e... ...da vinheta! Galera, massa! Olha pra cá, revestimento, como o nome já diz, vai revestir o vegetal, assim como o teu tecido epitelial. Beleza isso? Tranquilo? Então, esse tecido vai proteger contra o meio externo. O que é que eu preciso saber disso? Que este revestimento, principalmente, representa uma casca, que é aquela casca do caule, que você já sabe, que a gente chama de suber. Essa casca, ela é formada por células mortas porque elas são suberinizadas. Decora esse nome. Suberinizadas. Beleza isso? O que quer dizer suberinizadas? É porque elas têm uma substância chamada de suberina. A suberina é um lipídio impermeabilizante que envolve as células externas do vegetal. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, essas células são mortas. Não é tanto que você consegue arrancar aquela casquinha ali, que parece até uma casca de ferida, mais ou menos assim. Então, está aí o suber, que é essa parte mais externa. O cúleo é uma estrutura também encontrada nos vegetais, como, por exemplo, nas áceas. É rosa. Essa florzinha que você entrega à sua namorada. Ai, Jéssica, toma, com todo amor. E aí você fala assim, cuidado com os espinhos. Lógico que não. Não é espinho ali, não. Aquilo é a cúleo. Jéssica, se ele falar isso para você, acaba esse namoro. Fechou? Por quê? Tem que ter nível. Tem que ter nível para você. Olha lá. A cúleo. A cúleo nada mais é do que o enrijecimento da epidérmica. É esse carinha aqui, ó, que serve de proteção, que está encontrado lá na rosa. Ele facilmente se destaca, não consigo segurar ele facilmente, não consigo furar o dedo, mas ele sai e fala assim, é diferente do espinho. O que é espinho? 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 O espinho não tem nada a ver com isso. O espinho é uma folha atropada. Imagina, por exemplo, um cacto, que habita um local com pouca água. Se tem pouca água, ele pode perder água demais? Ele pode se disponibilizar assim, ah, vou perder água pela folha de forma... Não. Então, o que é que ele faz? Ele atrofia essa folha para diminuir a superfície de perda de água. Beleza isso? Tranquilo? Então, curtiu essa diferença? Então, se liga aqui, que o Bilbil sabe. Vem pra cá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte aqui, dá o teu comentário, deixa a tua dúvida. Então, vem comigo e hoje acabou-se.